Uma boa noite a todos nós que nos encontramos aqui no Grupo Espírita Sair do Mestre. Todos nós possamos estar envolvidos em sentimentos de paz e que os benfeitores espirituais nos auxiliam nesse momento. Homem de bem e homem de sucesso, ou homem de bem versus homem de sucesso. Nós vivemos hoje num mundo muito competitivo. A gente sabe o quanto este mundo de hoje exige de todos nós e a gente sabe o quanto pessoas de sucesso são valorizadas. E o que é ser um homem de bem? O que é ser uma pessoa de sucesso? Será que há diferença do que o mundo julga sucesso para o que realmente é sucesso? E é sobre essa reflexão que nós vamos falar um pouco hoje sobre esse tema, principalmente entendendo mais profundamente essa questão do que o mundo acha que é um homem de sucesso. se nós analisarmos hoje e pesquisarmos e vermos e talvez pessoas que trabalham em empresas sabem o quanto hoje em dia é valorizado aquela pessoa que tem um perfil para ser um homem de sucesso. alguém que não tem medo, empreendedor, aquela pessoa que muitas vezes faz tudo que estiver a seu alcance possível para vencer e está sempre competindo. E muitas empresas, inclusive, contratam trainings, contratam empresas de consultoria para treinar e para qualificar e descobrir pessoas assim naquele segmento de trabalho, naquele setor, naquela empresa. E se nós analisarmos bem, eu fui em busca da palavra, o que é sucesso para justamente empresas assim que treinam, que fazem isso. E uma matéria publicada num site muito conhecido aqui no Brasil, sobre um site mais especificamente na área administrativa para empresas, ele relatou uma pesquisa muito interessante de alguns professores de filosofia analisando justamente essa questão do sucesso. Eu achei bem interessante, peguei três comentários, um no caso de um professor de Universidade Nacional Maior de São Marcos, do Peru, o professor Zenon de Paz, e ele diz que o conceito para ele de sucesso na sociedade moderna tem se transformado a tal ponto que a única coisa que importa para obtê-lo é o valor de troca que ele implica. Até que ponto aquela pessoa pode ser comparado aquele sucesso dela com algo. Outro sentido, no caso, já para outro professor de filosofia, Diego, da Universidade de Filosofia e Letras Nacional de Córdoba, na Argentina, ele diz que para ele a palavra sucesso ou êxito, que vem do latim êxitos ou saída, significa para ele um fim positivo, o vencimento da adversidade ou um grande finale. Algo que realmente a pessoa conseguiu conquistar e alcançar. Mas, no geral, dizem eles, que muitas empresas, especialmente aquelas marcadas pelo trabalho árduo, suor ou dinheiro, miram quase que exclusivamente o êxito e se medem com a régua dos bons resultados, dos lucros. Afirma este professor. Assim, no contexto da sociedade moderna, diz-se que uma pessoa tem sucesso quando alcança posições que são vantajosas em relação a outras, que fazem, que a fazem admirável ou invejável, diz ele. E não é assim muitas vezes? Nós vamos analisar um pouco mais sobre isso. Na Revista Internacional do Espiritismo, de novembro de 2012, José Ferraz, que escreveu essa matéria, ele é membro do grupo Manuel Filomeno de Miranda, já esteve aqui na cidade também, e ele publicou uma matéria muito interessante lhe falando sobre isso. Sobre o tema autorrealização e desencarnação. E ali ele coloca que o homem do mundo, ele vive, no momento, agora, uma conjuntura sócio-moral e espiritual de muitas dificuldades, no que tange a encontrar uma posição de equilíbrio dentro daquilo que se chama atualmente de crise existencial. As pessoas estão literalmente perdidas nesse sentido. Muitas perderam o valor, perderam os valores. E tudo na vida virou uma competição. Há uma competição extrema em tudo. A gente vive nesse mundo competitivo. E nós vamos ver mais na sequência aqui o que ele nos diz. Possuído por uma ambição desmedida, a sua existência tem somente um objetivo, vencer na vida. Isto é, ganhar dinheiro. Para essa pessoa vencer na vida é isto. Ganhar dinheiro, ser rico, galgar uma posição social de destaque, desfrutar ao máximo das comodidades e prazeres que a ciência e a tecnologia têm oferecido para o seu bem-estar. E aí, concorre ele dizendo que o ser humano contemporâneo valoriza apenas a ascensão econômica e social, esquecendo-se do único bem que realmente se deve perseguir com empenho. E qual dele seria? A paz interior. E é o que muitos poucos têm. Porque o mundo exige muito. Exige muito de todos. E o que acaba acontecendo é que as pessoas se perdem nesse caminho. E se perdem muito. Para chegar, muitas vezes, ao sucesso, ao topo, a história que elas deixam para trás, na trajetória, não é exemplo nenhum a ser seguido. Para muitos. Claro que há aquelas exceções, pessoas que realmente se empenham, que têm uma visão, que conseguem trabalhar e crescer. Mas, para muitos, os meios são um pouco complicados. Aonde eles chegam. E justamente aí, Joana de Andes também, falando sobre esse tema, no livro Triunfo Pessoal, ela diz que a educação hedonista, o hedonismo, ele vem do grego hedonê, prazer, vontade, é uma teoria ou doutrina filosófica moral que afirma ser o prazer o supremo bem da vida humana. O objetivo da vida, o prazer. Na verdade, é isso. O hedonismo filosófico moderno procura fundamentar-se em uma concepção mais ampla de prazer entendida como felicidade, para o maior número de pessoas. E é algo, uma filosofia que ela está impregnada, ela está colocada em vários âmbitos da sociedade, da própria educação. Aonde, muitas vezes, os pais procuram impor, colocar isso aos filhos, que o filho, para ter sucesso, ele só vai alcançar a felicidade de sucesso se ele conseguir galgar esses degraus. Então, desde cedo, diz Joana de Andes, trabalhe o aprendiz para que ele desenvolva a capacidade de não se deixar enganar, para os objetivos que lhe ofereçam recursos para triunfar no conserto social. E continua ela dizendo As suas aspirações são direcionadas pelos pais e educadores, que estabelecem quais as atividades rendosas, os empreendimentos lucrativos, os mecanismos sociais para o poder e destaque na comunidade, empurrando os educandos em formação para esse campeonato insensato. Então, o que acontece? A pessoa foi criada daquela forma, sempre competindo. Na sala de aula, o pai não quer saber se ele tirou um 8, 9, de uma matéria que ele tinha dificuldade. Ele quer saber se ele tirou 10, se ele foi o melhor aluno. Impõe, cobra aquilo ali. Na empresa, lá estão sempre competindo. Por mais que aquele funcionário, por exemplo, teve um mês muito produtivo, muito lucrativo, tanto para ele como para a empresa, mas se ele não foi o primeiro, ele não está satisfeito, ele está infeliz. Então, ele tem que ser o primeiro. É algo colocado. E por muitas empresas, isso muito alimentado entre os funcionários. a pessoa tem que ser o melhor, o corpo mais bonito na academia, por exemplo, que está lá malhando. Tem que ser aquele mais, como visto, por exemplo, dentro da família, mais inteligente, o que se destaca mais. A mulher, a mais bela. Não pode ficar para trás jamais, tem que estar sempre na moda, bem vestida, bem arrumada, tem que ser sempre admirada, e invejada. O homem, muitas vezes, não é tão bonito, então ele quer compensar, quer ter um melhor carro, melhor posição social. As pessoas, os jovens, principalmente, sonham em ter o emprego mais rendável. Estudam, 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 para melhor concurso, para melhor carreira. Esquecem-se, muitas vezes, da vocação, incentivados pelos pais, porque, muitas vezes, ele não era para ser médico, não queria estudar medicina, mas é o que dá mais rentabilidade. Ele gostava tanto, quando era pequeno e jovem, mexia na moto, mexia no carro, na bicicleta, ia dar um ótimo mecânico, adorava aquilo, gostava. Vivia engraxado, era feliz, mas não dá muito dinheiro, talvez, ele pense. Ah, médico é mais rentável. Ah, um concurso público, aquela carga, aquela situação, é muito mais rentável. E a pessoa deixa de lado para a felicidade, a conquista, talvez aquilo que ele trouxe como bagagem, como, principalmente, tendência para aquela profissão, ele busca galgar algo mais competitivo, onde vai lhe dar mais destaque. E isso, de alguma forma, é justamente essa educação hedonista. E, muitas vezes, mesmo se a gente perceber, a gente está exercendo isso, espalhando essa educação. E acaba acontecendo situações difíceis, as pessoas infelizes, essa crise existencial. E o sucesso, hoje, ele é visto com tanto assim, com tanto empenho, pelas pessoas, pelas empresas, por tudo, que aí surgem até próprias ironias do próprio sucesso. Eu pesquisando, nesse mesmo site, e outros ali, e uma frase tão irônica, mas inteligente, que eu digo, mas tem que trazer, porque é algo assim, que traz muita realidade, hoje em dia, das pessoas. Diz lá, um homem de sucesso é o que ganha mais dinheiro do que a sua mulher pode gastar. Olha só, imagina. E uma mulher de sucesso é a que consegue encontrar um desses homens. Imagina só. E assim é visto. O sucesso sempre é relacionado com dinheiro. O sucesso sempre é relacionado com os bens. O sucesso sempre é relacionado com conquistas. Ninguém diz, ah, o fulano é um construtor, é um pedreiro de muito sucesso. É um mecânico, é um professor. Porque muitas vezes a pessoa olha apenas aquela ocupação, aquele cargo de destaque na sociedade. E o que não oferece isto deixa de ser um atrativo para a sociedade e é o que muitos buscam, destaque. Então, isso acontece muito nessa questão no meio social. O mundo encara dessa forma a questão de um homem de sucesso. No livro, continua dizendo ali no triunfo pessoal, que entre aqueles que armazenam valores amoedados, ao atingirem o topo, não lhes basta o volume incalculável de dinheiro que acumulam, diz Joano de Angelis, mas é necessário tornar-se o homem mais rico do mundo, um dos dez mais, o melhor investidor da bolsa. Enquanto isso, o ser humano que é, permanece em plano secundário deixado de lado. Já no livro Atitudes Renovadas, Joano de Angelis também coloca ali sobre a questão da ditadura do ego. Estabeleceu-se ao largo dos tempos que o indivíduo dotado de personalidade é aquele em quem o ego exerce e predominância. Destaque. Aquela pessoa que tem um temperamento forte, que ela se sobressai, ela não se deixa abater, ela não se deixa vencer, é uma pessoa bem vista para a sociedade e para muitos. Continua dizendo que o seu caráter forte deve assinalar-se pela força do seu querer e do seu poder, graças a cujos valores tem facilidade para vencer obstáculos e o triunfar no grupo social no qual se encontra. Vejam bem. Mas, completa Joana de Angelis dizendo que aqueles outros, no entanto, que são portadores de sentimentos nobres e gentis, possuidores da capacidade de servir e de amar, são tidos como portadores de fraquezas e muitas vezes são encarados como vítimas de distúrbios de conduta psicológica. Vejam bem. Como os valores na sociedade muitas vezes estão invertidos. E acontece muitas vezes isso. As pessoas simplesmente perdem a noção do que realmente é importante do ser e simplesmente buscam na questão do sucesso, na questão do crescimento nesse sentido, não importando se estão passando por cima de outros, se estão prejudicando ou não, mas eles estão ali. Estão ali, querem justamente o destaque e são muitas vezes perfis buscados pela sociedade humana justamente como lideranças, como posições de destaque. Continuando a Joana de Anjos dizendo, tudo, portanto, no mundo objetivo é ilusão e essa é a grande responsável pelo desejo que se frustra e produz sofrimento. Porque muitos quando conseguem alcançar isso eles olham para trás e não se sentem felizes. Têm tudo na mão e não estão felizes. Porque o objetivo da vida não é esse. Sendo nós seres humanos aqui, passando por uma experiência, espíritos imortais, passando por uma experiência, tudo aquilo que nós galgarmos, nós conquistarmos nesse mundo com certeza nos ajudará muito para viver aqui por esse tempo. mas nós somos seres imortais e eles não completam. Não nos completam. Não nos satisfazem. Porque é como beber daquela água que todo dia você vai ter sede. É justamente aí que Jesus dizia, beba da minha água que você não sentirá mais sede. Porque nós somos espíritos. E aí o que acontece muitas vezes? A pessoa cai em si, ela tem uma vida vazia. Ou quando algo lhe tira o chão acontece em situações reveses, muitas vezes, na existência, na vida, ela perde aquilo tudo que ela conquistou, que ela buscou e ela não vê mais chão nos pés dela. Cai em depressão, tristeza, é difícil de sair daquela situação e muitas vezes acontecem situações piores ainda nesse sentido. Então, termino na Joana dizendo que fixado na aparência das coisas, esquece-se da essência, do conteúdo de tudo, da finalidade existencial que é maior do que a transitória jornada física. Quando o ser se conscientiza de que se encontra no mundo em aprendizagem de rápido curso, consegue valorizar o que tem significado real e aquilo que somente se expressa em aparência. Ela termina, então, colocando isso no livro Atitudes Renovadas, que fica para a gente refletir que realmente nós estamos aqui num curso rápido de aprendizagem. Entendendo isso, então, e sendo nós estudantes do Espírito, da doutrina espírita, tentando vivermos como espíritas verdadeiros, como espíritos imortais que somos, nós vamos falar agora realmente sobre algo muito importante. Questão 895 do livro dos Espíritos. São duas questões que eu separei aqui que são a base dessa reflexão. A 95 diz Kardec perguntando aos espíritos superiores a exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar. Qual o sinal mais característico da imperfeição no ser humano, no espírito? E os espíritos respondem o interesse pessoal, o apego às coisas materiais. Constitui sinal notório de inferioridade porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, tanto menos compreende seu destino. E nós temos que entender que tudo que nós muitas vezes conseguimos através do trabalho, do esforço conquistar é importante para nós. É importante a gente conseguir dar conforto para a família, é importante é importante a gente conseguir dar um melhor estudo para o nosso filho, uma condição onde a família tem acesso à saúde, tem acesso a uma condição melhor de vida, é importante, mas não é o significado real da vida, não é para isso que nós estamos aqui. Isso é necessário para a manutenção da vida física, mas não é o objetivo principal. E a gente vê tantas pessoas vivendo apenas para isso. e aí a gente vê que realmente muitas vezes é um tempo perdido. Na questão 918, Kardec então pergunta por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? E os espíritos respondem a Kardec. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. Vejam bem que interessante. Quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. A pessoa dá importância é claro para as coisas desse mundo porque nós precisamos da manutenção da nossa vida aqui. Mas isso não passa a ser mais um plano primário. Nós passamos a entender o quanto é importante essas modificações interiores nós passamos a ver a vida com outros olhos passamos a ver o semelhante de outra forma nosso filho e passamos muitas vezes de alguma forma a passar aos nossos filhos outros valores. e não mais apenas a tornar ali um ser querer formar um ser plenamente competitivo neste mundo mas a tentar formar alguém bom do bem. Kardec então justamente no comentário referente a essa questão 918 a resposta dos espíritos superiores ele nos diz ali que o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça de amor e caridade na sua maior pureza se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou perguntará se não violou essa lei se não fez o mal se fez tudo o bem que podia se ninguém tem motivos para se queixar dele enfim se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem esse comentário de Kardec a gente vai ver a sequência dele mas eu vejo assim depois justamente do sermão da montanha de Jesus que a gente sabe que mesmo que se extinguisse todos os livros da terra tudo mas se guardasse apenas aquele sermão da montanha de Jesus das bem-aventuranças o mundo estaria salvo se todos fizessem o que Jesus disse e Kardec aqui complementa justamente com palavras singelas mas simples nos dizendo o que é realmente a pessoa ser uma pessoa de bem do bem e se nós prestarmos atenção em tudo que ele coloca aqui vem muito ao encontro do que Jesus disse amar o próximo como a si mesmo fazer ao outro o que gostaria que fizesse interrogar a consciência se eu fiz hoje o melhor que estava ao meu alcance e não prejudiquei ninguém se eu fiz o bem se eu fiz tudo o que eu podia ter feito e Kardec continua dizendo imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem sem esperar recompensa e sacrifica seus interesses à justiça quantos que agem dessa forma talvez talvez poucos se nós olharmos muito para os perfis para os perfis muitas vezes de pessoas de sucesso pessoas que apenas buscam o interesse material a conquista principalmente o destaque na sociedade o crescimento nós vamos ver pessoas que elas desejam a vitória a qualquer preço levando vantagem pessoal sempre que possível em tudo nós vamos ver pessoas e conhecer pessoas mesmo muitas vezes dentro do nosso trabalho no convívio social na vizinhança seja onde for que se aquela pessoa pode puxar o tapete de outra para obter vantagem ela puxa porque ela quer crescer ela quer se destacar se ela olhar e ver perceber que a outra pessoa tem um defeito ela vai procurar destacar aquele defeito para que ela se sobressaia então e aí geralmente ela tenta colocar ali as suas qualidades destacando que é superior e assim muitas pessoas buscam galgar degraus na vida no mundo fazendo justamente isso prejudicando ou tentando de alguma forma obter vantagem em tudo que é possível Kardec continua dizendo que o homem de bem essa pessoa que busca o bem ele é bondoso ele é humanitário e benevolente para com todos porque vê irmãos em todos os homens sem distinção de raças e nem de crenças é uma pessoa que ela não critica ela respeita a crença de outra pessoa quão triste é quando a gente encontra pessoas que não respeitam a crença não respeitam a raça não respeitam a origem não respeitam o cargo a ocupação daquela pessoa e se julgam superiores a tudo julgam donos da razão humilham pisam fazem muitas vezes se impor e fazem questão de mostrar que são superiores e a gente fica olhando quão pequeno é aquela pessoa não entendeu a vida ainda não compreendeu o porquê estamos aqui se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza considera essas coisas como um depósito de que deve usar para o bem e disso não se envaidece por saber que Deus que lhe deu tudo também pode retirá-los e a gente vê pessoas que por mais que tenham muitas vezes uma posição social econômica melhor mas não são apegados ajudam muito e a gente vê pessoas que o mínimo que tem são apegadíssimos demais exageradamente e o quão triste é isso tem nos bens materiais e no sucesso profissional muitas vezes o seu maior interesse e acreditam que é por isso que estão aqui e sentem-se felizes quando conseguem se destacar e ser invejados e com certeza a gente conhece pessoas assim talvez a gente ainda é assim precisamos trabalhar isso dentro de nós também se a ordem social colocou outros homens continua Kardec dizendo sobre sua dependência trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho a gente vê quantas cenas lindas de pessoas ajudando dedicando tempo muitas vezes arriscando a vida em ajudar o próximo sem mérito nenhum sem buscar a recompensa simplesmente por amor por piedade por compaixão isso é tão bonito e o mundo tem muitas pessoas assim o homem de bem ele é indulgente para com as fraquezas alheias porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência dos outros e se lembra dessas palavras do Cristo aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra quando a gente passa de alguma forma a entender essa questão tão importante da indulgência e você olhar as outras pessoas e procurar não ver os defeitos ver as qualidades e procurar entender que nós temos muitos defeitos muitas vezes piores ainda mas a gente deixa eles mascarados escondidos e não quer que apareça que os outros vejam mas a gente gosta muitas vezes de criticar um defeito do outro como é bom quando a gente já consegue perceber isso quando estamos sendo assim e a gente começa a vencer isso dentro de nós através do esforço e começa a ser indulgente começa a olhar aquele outro ser com os olhos da bondade com os olhos positivos que a gente está procurando qualidade daquela pessoa e passa a entender ela como um ser que está caminhando nessa viagem nessa caminhada nessa jornada evolutiva como nós que também assim como nós tem ainda seus defeitos mas está procurando vencê-los o homem de bem não é vingativo a exemplo de Jesus perdoa as ofensas para só se lembrar dos benefícios pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado com certeza quantas vezes nós falamos que perdoamos e guardamos aquele rancor lá dentro alimentamos ele ou fizemos questão de não esquecer deixando ele lá guardadinho para a primeira oportunidade que a gente tiver de se cobrar ou na primeira oportunidade que tiver talvez não se cobra mas a gente quer ver outra pessoa na pior e sente-se feliz por isso o quão triste é quando a gente ainda age assim e a gente precisa pensar nisso também porque o falar que perdoa ele é muito fácil mas o sentimento que a gente guarda dentro de nós isso é realmente o que vale se a gente perdoa ou não aqui dentro isso é importante essa semana muito bonita a tarefa nós temos aqui na casa toda semana a tarefa semanal do educando sentimentos quem ainda não esteve no seu grupo de estudo de semana talvez vai vai nos outros dias ainda vai ter uma surpresa uma tarefa muito bonita que tem muito a ver com isso aonde nós vamos realmente procurar exercitar ela buscar a conciliação buscar justamente tentar se for possível o perdão perdoando e buscando o perdão naquela pessoa o homem de bem lhe respeita enfim em seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem como gostaria que respeitassem os seus todos nós sabemos que cada um tem a sua forma de pensar a sua forma de agir a sua forma de reagir a uma situação a sua forma de analisar muitas vezes firamente de reagir àquela atitude àquela situação que surgiu mas cada ser é um ser individual tem sua forma de ver e nós queremos que as pessoas em determinadas circunstâncias pensem e reajam como nós e a gente não entende ou simplesmente porque estamos bem na doutrina espírita estamos bem estamos aprendendo estamos conseguindo evoluir estamos conseguindo nos melhorar a gente muitas vezes quer impor isso a outras pessoas temos que ter cuidado cada um tem sua forma de ver a vida a gente vê muitas vezes quantas pessoas com outras crenças tentando impor muitas vezes condenando muitas vezes gerando discussões até a respeito disso opiniões adversas sobre política sobre futebol sobre trabalho sobre escolhas mas cada um tem sua forma de ver e a gente precisa respeitar o semelhante é isso que Kardec coloca então não fico assim terminando Kardec ali seu pensamento não fico assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar no caminho se acha que a todas as demais conduz também no capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo sobre o tema também o homem de bem ali Kardec relaciona muitas muitas mais muito mais amplo até mas seria um pouco longa para nós colocarmos aqui todas mas é um manual para nossa aprendizada para nossa caminhada se conseguirmos de alguma forma vivenciá-las e buscá-las mas tudo isso que nós vimos aqui não significa que um homem de sucesso na visão da sociedade ele não possa ser um homem de bem também o sucesso a fama o dinheiro quando direcionados para o bem comum sem segundas intenções fazem a humanidade progredir e do seu detentor um homem de bem a gente sabe disso há muitos exemplos lindos e belos eu tentei pegar um exemplo de um homem que eu li sobre sua história algum tempo atrás li muitas reportagens que falavam sobre ele e lembrei de trazer o seu exemplo aqui esse doutor Albert Schweitzer ele nasceu na Alemanha em 14 de janeiro de 1875 e desencarnou em Lambarené em 4 de setembro de 1965 no Congo a história dele é impressionante ele era sem dúvida um homem de muito sucesso na sua época a sua época na condição que ele vivia tudo aquilo que ele havia conquistado ele vinha de uma família com muita influência na política no meio social econômico tinha tudo era um homem muito inteligente foi um homem muito inteligente e ele era para a gente ter uma ideia até os seus 30 anos de idade ele gozava de uma posição invejável trabalhava em uma das mais notáveis universidades europeias onde ali ele era professor tutor do curso tinha uma grande reputação como músico ele dominava amplamente todas as 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 sinfonias de Beck ele consertava órgãos pianos porque tinha um grande conhecimento na questão da música muito prestígio nesse setor também era formado doutor em teologia aonde também ele era um pastor da igreja era alguém assim muito invejável no sentido da posição que ele tinha de destaque na sua família muito querido por tudo que ele havia alcançado até então nos seus 30 anos de idade havia escrito muitos livros vários livros e ele tinha muito prestígio sucesso na sua época mas ele não se sentia feliz por tudo aquilo ele sentia que ele tinha que fazer algo mais ele olhava para a sociedade e via aquelas pessoas que tinham dificuldade ele sentia que ele tinha que fazer algo aquilo não apenas ele não podia só vivenciar apenas nas tribunas da sua igreja ou lá ensinando ele tinha que ir para o campo e ele sentia necessidade no seu espírito de fazer o bem de fazer algo mais ele queria sair da teoria para a prática então ele decidiu que ele queria fazer algo ele queria movimentar forças fazer alguma coisa que motivasse o mais a fazer o bem e ajudar tentou no primeiro momento criar um orfanato através da sua igreja criou um orfanato mas não teve êxito não teve muita credibilidade as pessoas não apostaram muito nele ele buscou de várias formas não conseguiu mesmo quando o único orfanato da cidade pegou fogo ele achou agora a minha oportunidade as crianças vão ficar sem teto terão que vir para cá está tudo montado pronto não levaram para lá não apostaram nele e ele se sentiu muito triste não desistiu conseguiu a ajuda de um outro senhor também que tinha um trabalho muito bonito na questão da ajuda a moradores de rua e lá começou ele então a buscar através do paroco August Ernest de Santo da paróquia de Santo Tomás a ajudar moradores de rua e ex-condenados a fim de levá-los para o convívio para a comunhão dos homens ajudando novamente a recolocar esses homens na sociedade não conseguiu se achar naquele trabalho não era aquilo ainda e aí um dia em 1904 imagine ele doutor de filosofia e doutor em teologia sentado um banco praça e um rapaz lhe entrega um folheto e ele olha para aquele folheto um fascículo da sociedade missionária de Paris e folheando aquilo isso foi em 1904 ele com 30 e poucos anos de idade já ele olha para aquilo e lê a matéria as necessidades da missão do Congo e ele lê aquilo de toda dificuldade daquele povo sofrido das crianças daquelas pessoas lá naquele local na África e ele sente-se então naquele momento uma inspiração e ele decide eu quero ser médico eu quero ir para lá para a missão na África imagine com 30 e poucos anos imagine a reação da família enlouqueceram com ele e ele no mesma semana ele matriculou-se numa escola numa faculdade de medicina imagina a dificuldade dele colocar a família a situação chamaram-lhe de louco todos foram contra protestos inúmeros da família as pessoas da faculdade onde ele pediu o afastamento o chamaram de louco queriam interná-lo e ele não desistiu chegando lá no primeiro dia de aula olhou toda aquela sala de aula repleta de alunos de 18 anos 19 no máximo os mais velhos e ele com 30 e tantos anos era motivo de ironia motivo de gozação pela sua idade um homem já velho para aquele tempo para a idade dos outros mas lá estava ele cinco longos anos estudou a finco passou conseguiu se formar não satisfeito ainda se especializou antes em buscar o entendimento sobre as doenças tropicais usou uma especialização profunda sobre isso nessa questão e ao mesmo tempo buscava agarrear cursos ia juntando recursos para abrir um hospital pois esse era seu sonho conheceu então a esposa dele uma enfermeira em 1913 casou-se com Helene e logo após num domingo de Páscoa esse homem corajoso com um sonho na alma pega o vapor Europa em Bordeaux na França com destino a África Equatorial chegou lá em Gabão nessa cidade construiu as margens do rio Ogoué um hospital para doenças tropicais e a clínica para leprosos Lambarenet que desenvolvia uma intensa atividade médica missionária com o passar do tempo alguns outros enfermeiros e médicos foram chegando mas ele naquele momento foi o único médico daquela cidade e daquela localidade toda logo mais durante a primeira guerra mundial foi encarcerado pelas tropas francesas mas em 1924 retorna para lá tudo destruído reconstrói tudo de novo e lá ele termina sua existência trabalhando conta na história dele muito interessante tudo que ele ajudava aquelas crianças que chegavam desnutridas pobres com várias doenças adultos velhos e ele tinha um amor muito grande por todos e mesmo aquelas famílias que vinham buscar ajuda que traziam seus bichinhos ele acolhia os bichinhos também cuidava dentro das suas limitações daqueles animais também uma enfermeira relatando sobre contando sobre a sua história ela diz que muitas vezes não sabiam se o hospital era um hospital ou era um zoológico a casa porque tinha sempre ele não deixava ninguém desamparado mesmo animalzinho ele não deixava desamparado e assim ele recebeu em 1952 o prêmio Nobel da Paz em 1958 ele fez apelos na rádio de Oslo para o abandono de testes nucleares e durante toda sua existência foi uma luta árdua dele tudo o que ele ganhava era apenas para o seu alimento e para investir naquele hospital ajudando aquelas crianças buscando alimentos e buscando remédio para todos um exemplo de vida de um homem de sucesso que também foi um homem de bem eu agradeço muito a atenção de todos que nós possamos refletir sobre o fim sobre a nossa caminhada nessa existência o que nós estamos fazendo dela aonde nós queremos chegar para onde queremos ir para que realmente ao fim ao término dessa existência possamos também ser considerados homens de sucesso no bem eu agradeço a todos que possamos permanecer em paz